É a maior festa do peão da América Latina e a Band FM Nativa são as rádios oficiais do Barretão em 2022. Mas antes de entrar no parque, a fila é para tirar foto na famosa Rosetta e foi exatamente como fez o casal João e Danusa. Sempre tive vontade de vir, então aí esse ano apareceu a oportunidade e a gente veio e a expectativa é muito grande para ver o show, o rodeio, os peões. Primeira vez também que o Natan vai subir no palco do Barretão. Durante a entrevista, já soltou a voz. Foram dois anos sem a festa do peão de Barretos. O evento também movimenta a economia de outras cidades da região. Todo mundo ganha. A festa dá 3 mil empregos diretos e indiretamente 9 mil empregos. E ela gira em um raio de 200 quilômetros, onde ela pega Barretos, Olímpia, Rio Preto, Ribeirão Preto, Bebedouro, Guaíra, Sertãozinho. Ela vai impactando todas essas cidades com o movimento da festa. Esse hotel fica no anexo do parque. Está com 100% de ocupação e dobrou o quadro de colaboradores. Contratamos mais 30 pessoas para atender a festa do peão, atender o mês de julho, que foi férias e vários deles vão continuar com a gente agora em setembro, outubro, novembro, pegando a temporada de lazer e do final do ano. Gente que vem de longe. A Adriana é do litoral do Paraná e veio para montar o restaurante no parque. A gente vem para trabalhar, né? Para levar o dinheiro embora para casa, né? Na área comercial, botas não faltam. Esse estande chega a vender 300 pares em um final de semana. E Barretos sem bota... Isso aqui é uma loucura. Se não tiver o chapéu, o cintão e a bota, não é Barretão. O parque tem aproximadamente 2 milhões de metros quadrados. Nos 11 dias de festa, a expectativa é que 900 mil pessoas passem por aqui. 40% a mais que o último rodeio de 2019. Mas é na arena que a emoção acontece. Então o que a gente quer? Que a pessoa sempre saia de Barretos com aquele gostinho de quero mais. Que essa festa é melhor que a de 2019 e pior que a de 2023. Então é aquele gostinho de quero mais.